Falaram coisas feias de ti amore Na intenção de destruir nosso amore De todas as histórias de amor, beba, não ser bestie Não aguento contigo quando te vejo, sei porquê O passado pra mim tá ultrapassado Foi tu que foste caso encerrado E ninguém deverá julgar Porque só tu quero amar Oh mana, não falha Pro resto da vida é minha Duvidaram por tuas falhas Mas baby, tu é minha rainha Na boa, na boa Baby, nós tamo na boa Com bocas e fofocas Mes mães tamo na boa Na boa, na boa Baby, nós tamo na boa Com bocas e fofocas Mes mães tamo na boa Fico todo mata-mata Quando, baby, tu me agarras Fala só que me ama Sou teu damo, não te escaparei Oh, mana, não falha Pro resto da vida As minhas duvidaram Puto e falhas Mas, baby, tu é minha rainha Oh, mana, não falha Pro resto da vida As minhas duvidaram Puto e falhas Mas, baby, tu é minha rainha Na boa, na boa Baby, não está muito na boa Com bocas e fofocas Bem, mas está muito na boa Na boa, na boa Baby, não está muito na boa Com bocas e fofocas Bem, mas está muito na boa Eh, mata, mata Quando, baby, tu me agarras Eh, mata, mata Quando, baby, tu me agarras Eh, mata, mata Quando, baby, tu me agarras E aí, mata-mata, tem uma pele com o meu coração E aí, e aí, e aí 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 E aí E aí